Oitava questão. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre essas proposições. Primeiro, a gente tem a radiação alfa, a radiação gama e a radiação beta, não é? A alfa, normalmente, ela tem pouco poder, não é, gente? De penetração. E também ela não provoca danos muito sérios. A beta tem um poder um pouquinho maior, vocês lembram da figura de ontem, né? Ela tem um poderzinho alcance um pouquinho maior, também provoca danos relativamente leves. E temos a gama, que tem o maior poder de penetração, tá? E provoca danos muito graves, certo? Inclusive genéticos. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, certo? A gente vai fazer o quê? Nós vamos escrevendo os números que há de cada radiação do lado da proposição que a gente acha e no final a gente vê a ordem. Por exemplo, na primeira frase diz assim, possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano. Que radiação é essa? Gama. Gama, muito bem, acertar diretamente. Então a gente já coloca aqui do lado dessa proposição o número 3, para no final a gente formar a sequência. Depois a próxima, né? São partículas leves com carga elétrica negativa e massa desprezível. Quem é essa? Beta, muito bem. A gente já coloca aqui o número 2. Próxima proposição. São radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios-x. E não possuem carga elétrica e nem massa. Quem é? Gama. Muito bem, o número 3 de novo. E por último, são partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam queimaduras leves. É alfa. Quando a gente fala em carga elétrica positiva, a gente tem apenas ela, certo? Então a gente coloca o número 1. Então qual é a sequência que tem? 3, 2, 3, 1. Letra D. A letra D. Muito bem. Oitavo é a letra D, né? De tanto a gente ficar repetindo essas características, uma hora ou outra, a gente lembra da parte teórica, né? Gama tem 0 em cima e 0 embaixo. Alfa tem 4 em cima e 2 embaixo. E beta tem 0 em cima e menos 1 embaixo. Então a única partícula com carga é negativa. Vamos para a nona agora. Vitória, está aí? Eu queria que desse para ficar a carga. Acho que dá. Vamos ver. Vitória? Queria que você selecione a nona questão. Você respondeu ela também? A nona questão, a senhora deu a resposta, mas esqueceu de explicar. Ela disse que era para marcar a letra D. Foi, né? D na nona? Foi. Foi a E não? Não acho que foi a D. Oi, calma, estou sem fone, vou procurar. Vamos lá, ver a nona. É... Ao acessar o site da internet, à procura de informações sobre radiação, um aluno encontrou a seguinte figura. Ai, não consigo mais ler. Que horrível, meu Deus. Qual das radia... Ah, ele encontrou a figura 1, 2 e 3. A figura 1 aponta para essa barra, né? Pedaço fino de papel, metal ou tecido. A barra azul. A seta número 2, né? Atravessa a barra de papel azul e alcança a barra verde no meio, né? A média. Que é uma chapinha de metal. E o número 3, né? A radiação número 3, ela atravessa a barra de papel. Ela atravessa a chapa de metal e alcança a chapa de chumbo e concreto, né? Que é muito mais grossa. Então, vocês viram aí que nós temos 3 tipos de material. Um fino, um médio e um grosso. Né? E 3 setinhas que representam poder de penetração de radiação, né? A primeira setinha só alcançou a barra de papel. A segunda atravessou a barra de papel e alcançou a de metal. E a terceira passou por praticamente as 3, né? Só parou na barra de chumbo e concreto. Diante disso, vamos pensar um pouquinho, né? E ver as proposições abaixo. Qual das radiações é a mais energética? E como ela é chamada? Vocês acham que a mais energética é a radiação 3? E ela se chama alfa. Concordam? Concordo. Que a radiação número 3 é a mais energética e ela é alfa? Não. Não. É característica de alfa ter grande poder de penetração? Não, é da gama, da gaminha. Muito bem. Se é característica da gama, a gente tem que excluir todas as que não falam que ela é gama, né? Ó, é representada em 1 e a radiação é gama. Qual é o erro dessa letra B? Porque 1 é a mais fraca. Ela só bateu papel. A letra C. É representada em 2 e a radiação é beta. Qual é o erro daqui? É que beta não é a mais forte, né? Ela é a intermediária. É representada em 3 e a radiação é beta. Novamente, um erro. Realmente, a radiação 3 da figura é a mais forte, mas ela não é beta. E, por último, como vocês mesmos falaram no início, é representada em 3 e é a radiação gama. Então, é a letra E. Agora, a última questão. André, você pode ler a última para mim, por favor? Quem? André. As radiações nucleares podem ser extremamente perigosas ao ser humano, dependendo da dose, pois promovem a destruição das células, queimaduras e alterações genéticas. Em 1913, os cientistas Frederic Soud e Kasim Panza estabeleceram as leis das desentregações por partículas alfa e beta. O elemento químico tório, 232, ao emitir uma partícula alfa, transforma-se no elemento... Qual é, gente? Vamos ver essa aqui juntos, para ver se vocês lembram. Ela não é difícil. A gente já fez várias dessas, tá? É o elemento tório, né? Qual é o número que ele vai ter em cima de massa? 230 e 2. Qual é o número que tem embaixo o número dele de prótons? Qual é? 90. 90. Eu realmente não estou enxergando. Aí a gente tem uma partícula alfa retirada dele. Como é a partícula alfa? É 4, 2. 4 e cima, 2 e mais. Isso. Aí a gente já escreve ela aqui, ó. 4. Vou botar um A para dizer que é alfa, tá? 2 embaixo. Imitando o núcleo de hélio. Lembrem que quando é a partícula alfa, a gente subtrai, né? Quando é a partícula beta, a gente soma, certo? Então, tório. Foi arrancado dele uma partícula alfa. Qual é o elemento que vai surgir aqui? É só a gente fazer uma subtraçãozinha, não é isso, gente? Uhum. 2. 232 menos 4 dá quanto? 2. 228. 228. 228, beleza. E agora aqui. 90 menos 2. 88. 88. Aí o que a gente faz aqui? Procura na tabela periódica. Nós não vamos precisar procurar na tabela periódica, porque a gente já tem aqui as alternativas, né? Qual é o elemento químico que vai apressar 228 em cima e 88 embaixo? Qual é a alternativa? Tem dois. Aí precisa olhar na... RN. Porque tem o RA e o RN. Então, nesse caso, vamos ter que olhar realmente na tabela periódica. Então, vão lá na tabela periódica e procurem o elemento 88. Rádio. Rádio. Então, qual é a letra? Letra A. A. Muito bem, gente. Viu que fazer cálculo de radiação não é muito difícil, não é? Ele fica mais difícil quando ele é como a quinta questão. E olha que a quinta questão pegou leve com vocês. Ela só pediu um tipo de radiação. Às vezes, pode vir na prova, como veio na do ano passado, eu vi o pessoal suando. Mas aí era diferente, né? Era presencial. Então, eu podia exigir bastante deles. Aqui, eu tenho que ir bem mais devagar. Ele pedia assim. Dava um número e dava o resultado, igual a gente fez aqui. Ele dava a conta todinha pronta. Você só tinha que dizer quantas partículas e quais partículas foram extraídas. Aí, você tem que dizer quantas alfas, quantas betas, né? E para isso, você ia ter que fazer cálculos de cabeça, né? Se fossem números pares, era mais fácil. Números pares em cima e embaixo. Porque você já sabia que era alfa. Então, era só você contar quantas, né? Por exemplo, se a mudança fosse 12 e 6, você já sabia que era uma alfa. Você só precisava saber quantas. Aí, eu somando até saber quantas foram usadas. Agora, quando era número ímpar, os alunos se embananavam todo. Só que aí era só raciocinar, né? Se era número ímpar, tinha partícula beta no meio também. Poderia ter, né? Enfim, mas até eles pensarem em como achar quem era quem demorava bastante. Era engraçado. No vestibular, é muito comum cair questões de radiação. Especialmente quem aqui no futuro planeja fazer vestibular para cursos da área médica, né? Físio, medicina, enfermagem, vem bastante, tá? Questão de radiação. Nesse estilo aqui. É esse estilo e o estilo que eu falei, de descobrir qual foi a partícula retirada. Inclusive, a prova que eu passei para os meus alunos era uma prova de vestibular. De medicina. Então, acabamos com o assunto de radiação. Certo? E agora nós vamos voltar para o capítulo... Deixa eu ver se eu vou começar para o 12. Eu acho que é balanceamento. Eu quero deixar balanceamento por último. É balanceamento. Mas a gente vai ter que passar por isso. Vamos lutar. Vai ser balanceamento mesmo. Pessoal, balanceamento é um assunto exclusivamente de cálculo. Tem equações. Ok? Quem quiser copiar isso aqui, pode dar uma copiada rápida, que eu vou ter que limpar aqui o quadro. Ou faço um print, né? Melhor fazer um print. E eu vou mandar lá para o grupo. E aí eu posso apagar. Eita, não creio. Eita, não creio. Capítulo 12, galera. Página 198. A gente vai aprender agora a fazer o balanceamento de equações. E entender que existem vários tipos de equações na química. E 198. Foi o que eu falei? Eu falei 138. Balanceamento químico, na minha opinião. Pode ser que para vocês não seja. Porque, salvo me engano, vocês têm um histórico de gostar de matemática. Então, se vocês gostam de matemática, provavelmente vocês vão estudar bem. Eu odeio. Se você odeia. Na minha opinião, é o assunto mais difícil do ano todo. Ainda temos ácidos, bases e sais. Porém, eu não acho que são tão difíceis quanto o balanceamento. Certo? É o assunto mais difícil, sem dúvida. Inclusive, ano passado ele era o último. Esse ano ele não virou o último. Vamos lá. A gente vai falar um pouco de reações químicas. O que são reações químicas? Dar uma definição, assim, para vocês darem para mim. Eu acho que é complicado, né? Mas eu acredito que vocês compreendam o que são reações químicas, né? Alguém pode dar o exemplo de uma reação química? Qualquer que seja no ambiente. Parece que tem uma pessoa batendo um alumínio aqui no telhado. Qualquer uma, gente. Tenho certeza que vocês conhecem uma porção. Só não estão conseguindo encaixar isso como reação química. Eu já ouvi falar e tal. Então, misturar o fogo no botinho do gás. Misturar alguma coisa. O quê? O que falaram? Deixa eu ver aqui no bate-papo. O fogo. Misturar gás. Olho com água. Sim, o fogo. Acender o fogo no fogão. É uma reação química. Acender fogo em qualquer lugar, né? Até arriscar um fósforo. Uma reação química. Pintar o cabelo. É uma reação química, tá? Escovar os dentes. Ver eles limpinhos. É uma reação química. A espuma é uma reação química, né? A sua digestão de alimentos é uma reação química. Está apaixonado. Tem um crush de alguém no ônibus. Ou numa festinha. É uma reação química. Certo? Existem várias. Fazer comida, né? Botar o temperinho no miojo. Não tem miojo. Quando a gente ir lá, vai fazer o miojinho de três minutos. Que não são três minutos. Que vem aquele temperinho. A gente joga na massa. Aquilo é uma reação química. Ferver a massa é uma reação química, tá? E assim por diante. Reações químicas são extremamente comuns no nosso cotidiano. Eu não acho que... Eu não consigo pensar em não haver reação química, né? Meu próprio processo de respiração, de fala, de pensamento, né? De tentar recuperar as lembranças que eu tenho de balanceamento químico. É um processo de reação química, tá? Raiva, medo, ansiedade. Processos de reação química. E por aí vai. Transporte de nutrientes no meu sangue. A formação de nutrientes no nosso sangue. Tudo reação química. Beleza? Então existem inúmeras reações químicas. Toda vez que acontece uma reação química, a gente tem... Claro que a gente não vai fazer cálculo de nada disso, né? Mas a gente tem equações se formando aí na natureza. Por exemplo, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Eu posso descrever a fotossíntese em uma equação, né? Eu acho que a gente vai juntar gás carbônico, luz e energia liberada, alguma coisa assim. E a gente vai ter, lá do outro lado, formação de glicose e água e oxigênio, salvo me engano. Não lembro muito bem da equação da fotossíntese, mas eu queria que seja isso. Então, reações químicas, né? A gente já mandou agora, relembrando alguma coisa. Substâncias químicas, né? O que são substâncias? Normalmente é a combinação de um ou mais elementos químicos, né? Para formar alguma coisa. Por exemplo, H2O, água, uma substância química. O2, oxigênio, uma substância química. HCl, ácido clorídrico, né? É uma substância química. H2CO4, ácido sulfúrico, substância química. CO2, gás carbônico, substância química. Então, quando a gente vê vários elementos químicos juntos, a gente normalmente tem uma substância. Mário, eu não sei. Na verdade, eu nem sabia que a escola tinha dado um fone. Aí, eu não sei. Se tiver aquele microfone, assim, né? Que tem aquela bolinha com volume. Se você observar que tem furinhos, normalmente tem. Ah, o Carlinhos está dizendo que tem. Até ele está usando. Tente ver se funciona aí. Na hora que você liga o zoom, você já clica lá na partezinha do microfone e vê se funciona. Por nada. Se você conseguir falar, aí seria maravilhoso. Então, a gente vai trabalhar com combinação de substâncias. Por exemplo, de acordo com o próprio livro, né? A gente vai ver o seguinte. Como eu falei da fotossíntese, a gente tem uma equação e temos dois lados. Deixa eu até escrever uma aqui, uma bem comum. Olha só. Gente, H2 mais O. Que substância vocês acham que será formada aqui na frente, gente? H2O. H2O. Muito bem, que a gente tinha que falar horrível. Beleza. Até aqui nenhum mistério, né? Isso aqui é uma equação química, tá? É basicamente com isso que a gente vai trabalhar. Isso aqui desse lado, a gente chama de reagentes. Deixa eu puxar uma setinha. Tá? Professora. Oi. Vai ser no final desse mês que vai ter prova? Provavelmente. Aí na prova vai cair radiação. Eu acho que nessa primeira prova eu ainda não cobro esse assunto aqui. Tá? Eu vou cobrar só radiação. Aí eu vou cobrar esse assunto no trabalho. Que é valendo 2. E no simulado, aí eu vou cobrar ácidos, bases e sais. Que é o outro assunto. Que não é tão difícil quanto esse. É de equação também, é de cálculo também, mas ele é mais fácil. Tá? Bem mais fácil. É só fazer um monte de exercícios, assistir a aula que vai. Tá? Ele é... Pra mim ele é o mesmo nível de radiação. Mesmo nível. Esse aqui é o mais difícil. Então, por isso que esse aqui tem que ser devagar também. Desse lado aqui nós temos os reagentes. E desse lado aqui, gente, nós temos o produto. Certo? Deixa eu colocar aqui. Produto. Produto é o quê? É o que foi formado a partir da junção dos reagentes. Eu tinha duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Eu juntei tudo e formei H2O. Eu formei água. Por que a gente estuda balanceamento? O que vocês entendem com a frase balancear as coisas? Equilibrar. Equilibrar. Equilibrar, né? Quando a gente tem algo equilibrado, a gente tem algo com a mesma quantidade dos dois lados ou com quantidades diferentes? Repetindo. Quando a gente... Iguais. Iguais. Entenderam? Se é equilibrado, né? Se é balanceado, os dois lados têm que estar iguais. Nesse lado... Os dois lados de quê, professora? Os dois lados da equação. Para trás da seta, a gente tem os produtos. Para frente da seta, a gente tem... Aliás, para trás da seta, a gente tem os reagentes. Para frente da seta, a gente tem os produtos. E esses dois lados precisam estar iguais. Essa equação aqui, H2 mais O, que formou H2O, Vocês acham que ela está equilibrada? Vocês acham que tem a mesma quantidade de elementos químicos do lado esquerdo? É igual à quantidade de elementos químicos do lado direito? Contem com a cabeça de vocês. É só contar. Acham que sim ou não? Só responda e a gente vai desenvolver. Eu já ia mandar. Quem acha que sim levanta a mão? Não sei. Que iludido. Vamos lá. Eu perguntei se eles estão em equilíbrio, né? Se eles estão balanceados, os dois lados dessa equação. Reagentes balanceados com produtos. Vamos lá. H2 significa o quê? Que eu tenho duas moléculas de hidrogênio. Hidrogênio. Quantas moléculas eu tenho desse lado de hidrogênio? Duas. Duas. Então, o hidrogênio está balanceado. Certo? Oxigênio. Quantas moléculas de oxigênio eu tenho desse lado? Uma. Uma. Por isso que eu nem escrevi o número um do lado, né? Porque quando é só um, a gente não precisa. Quantas moléculas de oxigênio eu tenho do outro lado? Uma também. Uma também, né? Não tem nenhum número aqui desse ladinho direito. Vejam que esse número aqui, ele pertence ao hidrogênio, tá? Sempre fica aqui do lado direito. Como não tem nenhum número do lado direito do oxigênio, significa que é apenas um. Então, sim, essa equaçãozinha aqui, ela está balanceada. Tanto o reagente quanto o produto estão na mesma quantidade. Então, nada se perdeu, nem nada apareceu aqui. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Deixa eu mudar aqui a cor, né? Botão vermelho. Já, já vou ter que fazer a chamada. Vamos lá. Aqui, vejam só. Eu juntei hidrogênio com cloro e formei o ácido clorídrico, tá? Que é um ácido presente no nosso estômago, que ajuda a digerir os alimentos, tá? Nosso ácido estomacal. Vocês acham que essa equaçãozinha aqui, ela está balanceada? Não. Por quê? Só tem uma partícula de hidrogênio, eu acho. Muito bem. Exatamente isso. Vejam aqui. Eu tenho no lado dos reagentes, eu tenho dois hidrogênios. Mas no lado do produto só apareceu um. Aqui do lado do cloro até que está ok, né? Eu só tinha um cloro e aqui realmente só apareceu um. Isso está errado, né? Vocês lembram daquela famosa frase de Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso, claro, no circuito fechado, né? No circuito aberto se perde muita coisa. Se eu for fazer uma experiência no meio da rua, boa parte dos meus materiais vai evaporar, né? Então, eu vou ter um prejuízo muito grande. Se eu for fazer, porém, num laboratório, numa estufazinha, eu vou ter um grande aproveitamento do meu material. Isso falando na vida real, né? Aqui nada se perde, nada se cria, né? Se eu tinha dois hidrogênios aqui, esses dois ia ter que aparecer em algum lugar. Então, essa equação não está balanceada. Deixa eu até colocar aqui do lado a equação balanceada na primeira. Sugiro que vocês vão escrevendo isso no caderno. É sempre bom manter o hábito de escrever. Porque ano que vem vocês vão ter esse assunto de novo. Esse aqui acho que é o segundo ou o terceiro assunto. E ele já vem bem piorado, né? Vocês vão ver ele de novo. Porém, o professor não vai explicar passo a passo, né? Só vai jogar as equações para vocês resolverem. Então, é bom ter anotações para lembrar do passo a passo. E eu sugiro também que vocês guardem esse livro, tá? Ele é muito bom para vocês começarem a estudar. Não vou queimá-lo. Não vai queimar. Esse aqui não, pode queimar os outros, tá? Esse aqui só serve para o primeiro ano também. Você passou de ano no primeiro ano, aí você pode queimar ele, tá? Ou doar para alguém. Mas esses livros, livros de ciências, eles são atualizados todos os anos. Não vale nem a pena ficar juntando. Então, essa equação aqui da água era balanceada. Mas essa aqui não está. Vou até mandar de cor de novo, porque eu vou fazer a chamada. Equação não balanceada. Amanhã a gente vai aprender a balancear isso. É basicamente botar números até as duas ficarem iguais. Em resumo, é isso. Então, se você não tiver medo de fazer isso e obedecer umas regrinhas que eu vou colocar, vai dar tudo certo. Essa está balanceada, porque todos os números estão iguais. E essa aqui não está. A gente tem um H sobrando. O que é que a gente faria, né? Para balancear essa equação? Aí lá vai eu mudar de novo a cor. Será que vai dar tempo? Meu Deus. Eu tenho um H2 aqui e não tenho um H2 aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever o número 2 aqui na frente. Aí agora, esse número 2, ele vai multiplicar todo mundo. Porque a galera aqui não está junta. Não tem um sinal de mais separando. Então, ele transformou o H em 2, mas ele também transformou o Cl em 2. E agora é o Cl que está desequilibrado. O que é que eu faço para equilibrar o Cl? Eu já consegui equilibrar o hidrogênio. O que é que eu faço para equilibrar a quantidade de cloro? É só tacar números, viu, gente? O que é que eu faço para equilibrar a quantidade de cloro? Vou mostrar para vocês como é difícil. Qual é a quantidade de cloro que agora eu tenho desse lado? 2, né? Porque esse 2 aqui entrou todo mundo. Então, eu chego aqui, do lado do cloro do primeiro membro e está com 2 também. Beleza. Agora a equação está balanceada. Eu tenho H2 e aqui eu também tenho um H2. Professora, por que esse 2 aqui ficou na frente? Não ficou atrás como esse outro? Porque é um 2 de balanceamento, então eu posso colocar aqui. Eu só não posso colocar ele aqui no meio, tá? Porque como aqui não tem sinal, significa que isso aqui é uma substância só. Então, para multiplicar a galera toda, o número tem que vir na frente, não atrás, como acontece aqui. Mesma coisa com o cloro. Esse número não é original da substância. Eu balanceei, tá? Então, eu tenho que colocar ele do lado esquerdo. Então, para balancear, eu simplesmente fui e coloquei outro 2 aqui. Então, eu tenho H2 aqui e H2 aqui. Cl2 aqui e Cl2 aqui. E isso aqui é o balanceamento. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Cadê o tese? Você já devia ter aberto isso há muito tempo. Tá? Deixa eu ver aqui. Primeiro, tirar uma foto disso aqui. Gente, quem não tiver condições de responder por áudio, né? Manda pelo chat a chamada. Muito bem. Vamos lá. Hoje é dia 20, né? Agora vai. Abraão. Presente, presente. André. Presente. Antônio Carlos. Presente. Everton. Everton faltou. Guilherme. Presente. Eloise. Presente. Presente. Camila. Presente. Lucas Guilherme. Tá aqui. Lucas, ele tem que responder. Se não, como é que vai achar que é só que a câmera tá ligada? Ok, presente. Responda, Lucas, se não bota falta. Luiz Henrique. Faltou. Luiz Henrique tá com problema sério de internet. Diz ele. Mário Jorge. Mário tá aqui no bate-papo. Maíla. Presente. Renata. Presente. E Vitória. Beleza. Então, hoje só tivemos duas faltas. Então, gente, é isso. Boa tarde. Boa tarde. Olha, misericórdia. Bom dia, certo? Quinta. Não, quinta-feira é ética. Semana que vem a gente volta com esse assunto, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.